O tempo não espera Pra me dizer um sim Eu te abraçava forte Eu te prendia em mim Eu faria tudo pra voltar Mudaria o mundo de lugar Faria impossível acontecer Só pra não te perder Eu faria tudo pra voltar Mudaria o mundo de lugar Faria impossível acontecer Só pra não te perder Eu penso tanto agora Tudo que aprendi Quando você foi embora Tudo mudou aqui Sei que fui culpado Eu não te dei amor Mas só depois que perde A gente vai dar valor Eu faria tudo pra voltar Mudaria o mundo de lugar Faria o impossível acontecer Só pra não te perder Eu faria tudo pra voltar Mudaria o mundo de lugar Mudaria o mundo de lugar Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Quero outra chance na vida Quero outra vez você Eu faria o que fazer Eu faria tudo pra voltar Mudaria o mundo de lugar Mudaria o mundo de lugar Faria impossível acontecer Mudaria o mundo de lugar Só pra não te perder 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 Mudaria o mundo de lugar 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 Mudaria o mundo de lugar